Você também conheceu o Neymar? Você chegou a conhecer ele? Tem uma relação? Sim, a gente tem uma amizade, família. Como é ser amigo do Neymar? Já saiu de rolê com ele? Já saiu de rolê? Saiu de rolê não, a gente... Mas você cantou, né? Já fiz resenhas na casa dele. Mas você cantou no aniversário da irmã dele. Sim, sim. Inclusive somos amigas. É? E como é assim? Porque falam muito bem do Neymar nos bastidores. Olha, é que é engraçado você falar Neymar, porque é conhecido mundialmente, né? Mas pra galera é Juninho. A galera chama de Juninho. Agora eu vou fingir intimidade com o Neymar e eu vou chamar ele só de Juninho. Não, mas a galera chama ele de Juninho. Então assim, é uma pessoa, cara, comum. Um moleque muito brincalhão, um cara brincalhão, muito divertido, enfim. É uma pessoa normal, não tem muito o que dizer, cara. É um menino de um coração bom. Isso é real, assim, sabe? Muitas das coisas que jogam nele, assim, na internet, realmente não é aquilo. Ele tem um coração muito, muito puro mesmo, assim. É um menino especial. É, falam muito, muito bem dele mesmo. E a família também, e a família também. Família também muito carinhosa, muito receptiva. Enfim, são incríveis, todos eles. Meu povo, obrigado por assistirem esse corte, ó. Se você aqui quer ter uma franquia da visão total, aponte o celular pra esse QR Code aqui e faça a sua franquia na sua cidade e ganhe dinheiro, meu amigo. E também, se você quiser comprar coisas, produtos, roupas, acessórios do mundo country, essa camiseta da TXC aqui também, ó. Acessem aqui texacenter.com.br ou vá lá no Instagram, texacenter. Obrigado, deixe seu like aí, se inscreva no canal Prosa do Sertanejeiro pra mais vídeos que nós vamos começar agora dois vídeos por semana. Tchau, obrigado.